Fala aí, pessoal! Aqui é o Beno Xtreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Galera, não rir, não, porque hoje eu preciso de uma faca. Hoje eu vou ser o mestre das facas, galera. Tá eu e o Duda aqui, galera. Opa! Seguinte, galera. Hoje vai ser um vídeo muito importante, que eu tô aqui com essa caramite na mão. Não vou cortar ninguém. Tá quase me cortando aqui, deixa eu ver. Mas eu vou cortar alguma coisa com essa caramite, galera. Sabe o que é essa caramite? É do CS, ó. A gente segura assim, ó. Dá sogo assim, ó. Do jogo. Eles são muito mafador de faca no jogo. Seguinte, galera. Vocês já sabem, eu já venho anunciando há muito tempo. Eu lancei um livro Pokémon Xtreme, pela editora Sextante. E hoje chegou aqui o Cachotão com um monte de livro, galera. Aqui, ó. E eu vou abrir ele aqui e vocês vão poder ver como que é esse livro. Só queria dizer, a galera do Rio de Janeiro, que no dia 10, eu vou estar na Travessa do Barra Shopping, às 4 horas da tarde. Se você mora no Rio de Janeiro, compareça. Compareça lá, que a gente vai estar lá esperando vocês. Compareça na Travessa do Barra Shopping, galera. Às 4 horas da tarde vai estar lá eu, Duda, o Mano Marfil. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro, enquanto a gente abre ele ali. E também tem pra galera de São Paulo, que é no dia 11. E o dia 11, galera, em São Paulo, na Livraria Cultural do Conjunto Nacional, às 3 horas. Ou seja, sábado, Rio de Janeiro, domingo, São Paulo. Dia 10 e dia 11. Se vocês são de São Paulo e Rio de Janeiro, fiquem atentos e compareçam. O Tio Gano vai estar nas livrarias boladão. Vamos abrir isso aqui. Por isso, galera, que eu vou usar as facas para abrir aqui a caixinha do livro. Mentira, eu vou usar só um, porque eu não tenho essa técnica toda de usar um monte de faca, mas as carabitinhas estão maneiras. Bom, Tio Gano... Cara... Olha o tamanho do livro. Vai ser a primeira vez que eu vou estar vendo o meu livro na minha mão, galera. Acabou de chegar e eu estou abrindo aqui. A galera assistente me enviou, mas eles já estão nas livrarias à venda. Beleza. Ai, meu Deus. Ai, eu falei, meu Deus. É muita falta de técnica. Essas faquinhas aqui para fazer o unboxing é a melhor coisa que existe no mundo. Eu vou ter que entrar aqui na frente porque eu sou doente. Ó. E, moleque! Ainda é bem de cabelo na hora baixa. Ai, caraca. Cara, é um pacotão muito grande. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco. Cada pacotinho vem cinco livros. Cinco, seis, sete. Tem sete? Cara, deve ter, sei lá, uns vinte livros aqui, velho. Cinco, dez, quinze, vinte. Uns vinte e cinco livros tem, pelo menos. Pokémon Extreme, a batalha épica no mundo de dentro. O que consiste esse livro? Ah, tio Veno está dando um tutorial como jogar Pokémon GO. Não é um tutorial, galera. Não é um tutorial. Não é ensinando a jogar Pokémon GO. É uma história que está se passando no mundo de dentro que tem os seguintes personagens. Tem eu, personagens que vocês conhecem, fora os personagens dos Pokémon. Tem eu, tem o Mano Mafio, tem o Mr. Nick HD, aquele português maldito, e tem o Dr. Master também, aquele português maldito. Nós juntamos dois youtubers Portugal, dois youtubers brasileiros. Eu convidei, é claro, meus amigos de longa data. E, cara, e eles fazem parte da história aqui do meu livro. Galera, olha só que bacana. Eu nunca vi uma coisa mais linda que essa na minha vida. Olha só, olha que capa é essa. Essa capa, galera, foi feita pelo Mano Trevor, Trevor Game. Sim, ele foi o ilustrador aqui do nosso livro, galera. Os traços dele, olha que coisa linda. Olha o Venom. Esse aqui sou eu ver só o Magro. Ah, moleque. Ó, Pikachu, Mewtwo ali de fundo. Tá muito bacana, olha. Aqui atrás tem um filmarzinho. Cara, tá muito fera. Galera, eu tô muito feliz. Eu também, gente. Olha que lindo. Cara, é assim, pra quem quer comprar essa série de casa, aqui embaixo na descrição tem o link das livrarias onde vocês podem comprar o livro, cara. Ele está com 198 páginas de pura ação. Muito divertido. Galera, eles vão adorar. Cara, meu Deus, eu tô apaixonado pelo meu livro, velho, olha isso. É lindo mesmo. Mano Trevor, obrigado, cara. Tu caprichou na capa pra caramba. Ficou uma coisa fenomenal. Lembrando que tá aqui o Master, o Mafio, o Mr. Nick e o Venom Xtreme na história do livro. E a galera do Rio de Janeiro, dia 10, vou estar no Barra Shopping, na Travessa do Barra Shopping, galera. Dia 10, às 4 horas da tarde e no dia 11, vou estar em São Paulo. Olha uma aí, amor. na Livraria Cultural do Conjunto Nacional, às 14 horas. É assim, vai estar no sábado, a Duda vai estar com a gente, vai estar eu, Mafio e Duda. E no domingo, em São Paulo, vai estar eu e o Mano Mafio, galera. Lá, conversando com vocês, trocando uma ideia, dando um abraço, chamando vocês de maldito e pote de panha. E por aí afora. Galera, esse é um dos vídeos mais importantes da minha vida. Por favor, se puderem, deixem aquele like aí, compartilhem em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, grupo de WhatsApp. Para todo mundo da família, seu primo que está lendo, seu sobrinho. Cara, compartilhe. É de suma importância, é um dos vídeos mais importantes da minha vida. Cara, eu estou... radiante. Beleza, galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado mesmo a todos vocês que assistiram. Obrigado ao meu amor que está aqui fazendo Garota Propaganda, segurando meu livrozinho. E é isso. Bom, pessoal, um grande abraço a todos vocês. Fiquem bem. E é isso.